No interior da Bahia estão localizados os complexos eólicos de Umburanas e Campo Largo, com capacidade instalada de 360 megawatts e 326,7 megawatts, respectivamente. As obras contemplam 265 fundações e 175 quilômetros de acessos, o suficiente para ligar as cidades de Florianópolis e Joinville. Trata-se de uma área total e equivalente à ilha de Santa Catarina, de uma ponta a outra dos parques eólicos. O volume de concreto utilizado nas obras dos dois complexos seria suficiente para encher 40 piscinas olímpicas, ou mais do que um estádio do Maracanã. Ao todo foram mais de 100 mil metros cúbicos de concreto. O volume de aço das fundações é suficiente para fazer uma torre em féu e meia. São mais de 9 mil toneladas de aço. Foram transportados e montados 2.600 grandes componentes dos aerogiradores. São Paz, Torres, Nacelles e Hubs, que se colocados em linha reta, ocupariam os 70 quilômetros de uma rodovia. Reunindo as linhas de transmissão de média e alta tensão, chega-se a 1.400 quilômetros de cabos de alumínio, o equivalente a ligar em linha reta Florianópolis à Brasília. Foram instalados mais de 2.300 postes e estruturas. No pico de suas atividades, as obras registraram mais de 90 frentes de trabalho simultâneas, contando com um total de quase 3 mil trabalhadores. Foram investidos mais de 6 milhões de reais em projetos sociais, com foco em saúde, educação, meio ambiente e geração de renda. Tudo isso proporcionando um grande impacto na economia local e gerando energia limpa e sustentável para abastecer casas e empresas por todo o país. Em de 20 anos, essa energia a gente celebra juntos. A CIDADE NO BRASIL Amém.